Acabei de notar que eu estou monocromática E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje ainda é duvida Porque eu estou arrasando Porque eu estou conseguindo fazer esse negócio O vídeo de hoje é uma publicidade orgânica Se você é novo por aqui e não sabe o que é publicidade orgânica Você se inscreve logo nesse canal Senão eu nem vou continuar o vídeo Se inscreveu? Ah que bom Aproveita e cursa logo também Que não chora, não ama Pra você que é novo por aqui, publicidade orgânica é um quadro aqui no canal Que eu faço Gabi se sacudiu Sabe quem é Gabi não? Então me segue nas redes sociais meu filho Minha filha, e se você me seguir nas redes sociais Você vai saber quem é Gabi Publicidade orgânica é um quadro aqui no canal Que eu falo sobre coisas Eu indico a vocês coisas que ninguém me pagou pra falar Coisas que eu descobri Comprei, adorei E estou repassando pra vocês E vocês achem bom Porque eu sou uma capricorniana muito apegada às coisas E eu morro de ciúme das coisas que eu descubro Eu só divido com vocês mesmo Que no caso são muitas pessoas Mas eu finjo Que eu não sei o que está acontecendo O publicidade orgânica de hoje é sobre esse livrinho Chamado Um Cartão É esse aqui ó O nome do autor é Pedro Simplesmente Pedro Pedro também tem um Instagram Ah Pedro aqui Que maravilhoso Então é pra Pedro pessoal Foi Pedro Pedro é gatinho Eu pegava Aqui atrás do livro Eu já vou explicar o que ele é Tem escrito Eu poderia falar genericamente sobre como tudo começou no Instagram Ou poderia ter deixado esse espaço para um texto bem clichê na terceira pessoa Eu poderia mesmo Mas sabe por que eu não fiz? Porque isso não é só um livro Eu já ia chegar aí Pedro Você adiantou Não são apenas cartões destacáveis Calma Deixa eu explicar São pedacinhos de mim Eu gostaria que também fossem pedacinhos seus Quero que a gente seja sempre a divisão de todo amor que não cabe mais dentro do peito Vem se dividir comigo Vem Pedro não me chama assim E aí aqui na frente ó O livro é lindo gente Ele é muito maravilhoso Aqui na frente tem outro textinho de Pedro Que diz o seguinte Aprendi com o tempo que tem coisa que só sai da gente por escrito Aprendi com as palavras que tem coisa que só nos chega com o tempo Aprendi com a vida que o amor é o que nos faz existir Com ele que a vida é só uma grande oportunidade da gente fazer o bem Aprendi com os cartões que a gente pode sim sair de si para marcar o outro E aprendi que um cartão pode mudar tudo Literalmente Eu sou o Pedro Prazer Prazer Gente o que acontece Esse é um livro muito especial Ele... Eu me apaixonei quando eu vi ele na Libra Lília Na Libra Lília Olha como ele é aqui ó Apesar de ser um livro Ele não é um livro de história Ele não conta uma história Um cartão é um livro de cartões Gente Pra galera que gosta de escrever como eu Que é apaixonada por coisas de escrita Gente do céu Aqui ó Cartões mágicos Tá vendo? Ele fala aqui que são cartões mágicos Eu não vou ler tudo Mas é basicamente São as frasezinhas que ele faz Frasezinhas bonitinhas Fofinhas amorosas Maravilhosas Que ele transforma em cartões E aí você pode dar para quem você quiser Como tudo na vida né Você dá para quem você quiser Então eu Isadora Você pode usar como você preferir Eu Isadora gosto muito De toda vez que for presentear alguém que eu gosto muito Eu pego um cartãozinho daqui e coloco no presente E aí eu vou mostrar para vocês como que é Vou abrir aqui Olha a frente Ó Paixão é fogo Tá vendo? Esse é um cartão Atrás sempre tem uma frasezinha de efeito Aqui no final Deixa eu ver qual que é essa Literalmente Paixão é fogo literalmente Aí o que você faz? Falei Você pensou Vou dar um presente para o meu crush Para o meu namorado Quero dar uma indireta Quero jogar na mochila dele Sei lá Aí você pega esse cartãozinho e faz isso É muito legal O livro é todo assim E aí você tem um cartão Entendeu? Aí o que eu faço? Eu sempre escrevo aqui atrás o que eu quero escrever E eu boto no presente Gente Isso é muito legal Eu amo Vou devolver aqui porque eu não usei esse ainda Ele é todo assim Então você vai usando, usando, usando E aí até acabar Não é lindo? Eu amei isso Eu tenho muito tempo que eu comprei isso Deixa eu ver quanto que está isso ainda Eu comprei na livraria Saraiva Deixa eu ver se ainda está lá para vender Ah, eu estou vendo aqui que tem na Amazon Na Cultura O preço dele é mais ou menos 20 reais Que eu acho, gente, maravilhoso Porque às vezes você vai nesses lugares Que você compra um cartão para dar para alguém Uma cartinha E tipo, uma carta é 5 reais Um cartão é 5 reais, 7 reais Então, esse livro aqui De Pedro É muito funcional É muito fofo As mensagens são lindas E por isso eu queria muito indicar para vocês Porque eu realmente gostei muito Ele tem o Instagram também dele Ele tem o Facebook Ele tem tudo É tudo um cartão Tudo é um cartão Instagram, Facebook Tudo é um cartão Então vocês digitem Procurem ele Porque realmente vale muito a pena Você sabe que eu só indico Esse que eu realmente gosto muito E eu espero muito Sendo gostado dessa publicidade orgânica de hoje Então é isso Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau E aí E aí